Parte 2 Essa é a parte de mim Vou abençoar Não chore Cuida de você no nome Revolta Tem muita gente que te ama Eu vou te dar E vai acorrecer Eu vou te dar E eu vou te dar E eu vou te dar Aqui vou nunca mais Sai Cuida de você no nome Revolta Eu vou te dar Minha mesa é essa Minha mesa é essa É o nome Oi tia Pra colocar o nome inteiro O que você quer fazer? Você quer colorir Tem um bonitinho aqui pra você lidar Você já vai saber Porque extrair é difícil Olha os desenhos Eu vou te dar Amém. 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 Quem tá, quem tá pelo meu pedacinho? Que escura, tia. Olha o que você tá levantando com isso. Pessoal, já coloquei aqui, ó, meu nome. Lorena Montes, ó. Lorena Montes. Pai nosso, que escrabe só. Pai nosso, que escrabe só. Quer dizer, sempre, sempre, mesmo. Quer dizer, não tem que ir a sua glória. Quer dizer, não tem que ir a sua glória. Quer dizer, não tem que ir a sua glória. O Espírito, como a minha beira. Quer dizer, não tem que ir a sua glória. O quê tá você tá vendo? O Espírito, como a sua glória. O Espírito, como a minha beira. O Espírito, como a minha beira. O Espírito, como a minha beira. Quer fazer alguma coisa, Milena? Porque se eu creio em Jesus, eu tenho que mudar. Mudar os meus direitos, mudar os meus conceitos. Porque Jesus não sabe muito. Qual da Lorena? Mas a Lorena tem um diálogo do sul. Não há Deus como nosso Deus. E nas 42, versículo 8, eu sou o Senhor, e eu sou o Senhor. A minha glória, quando farei a outra, nem a minha roupa, não se desculpa. Não, aí você vai por só esse aqui. O nosso Deus. É, você está no céu. É a única que eu sei que tem pé e anda, tem bom dia a pauta, tem olhos e ver, tem boca e talas no teu pé, tem olho e enxerga, tem problema e manda, tem boca e manda, mas o nosso Deus, é o Senhor. Aleluia! Zatatá esqueceu, este é Ele, na luz do cavalo, mas a vida inicial, e a ser o dia, Ele é o Senhor. Ele vive até hoje, que é a glória do meu nome. Levanta com a glória do Deus. E a glória do Jesus. O Senhor! O Senhor! O primeiro livro é o Senhor, Ele é Jesus, que tem mil, aleluia! Satanás, que poder te dançar, só que liberdade, mas não te poder curar. Eu lembro, eu lembro, eu sou o Senhor, Tá conseguindo escrever? Um beijo para todas as crianças no Brasil. Convido todas as crianças que vão assistir esse vídeo. As crianças que assistem, vem para a nossa escola. Vem para a nossa escola, meninas de sonho. Nós vamos estar sempre de coração a querer, esperando todos vocês. Vem para cá, meninas. Vem para cá. Vem para cá, meninas de sonho. Não tem problema, é só esperar. Isso também foi isso, tá bom? Depois eu mostro vídeo mais. Tchau, meninas. E foi isso, pessoal, porque... Depois eu faço a parte 3.